O Umbuzeiro É a árvore sagrada do sertão. Só se é fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos dos vaqueiros, representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja. Foi talvez de talhe mais vigoroso e alto, e veio descaindo pouco a pouco, numa interdecadência, de estilos flamívoros e invernos torrenciais, modificando-se a feição no meio, desenvoluindo até se preparar para a resistência e reagindo, por fim, desafiando as secas duradouras, sustentando-se nas quadras miseráveis, mercê da energia vital que economiza nas estações benéficas das reservas guardadas em grande cópia nas raízes, e reparte-as com o homem. Se não existisse o Umbuzeiro, aquele trato de sertão, tão estéreo que neles casseiam os carnaubais, tão providencialmente dispersos nos que o convizinham até ao Ceará, estaria despovoado. O Umbu é, para o infeliz matuto que ali vive, o mesmo que a mauritia para os garaúnos dos lhanos. Alimenta-o e mitiga-lhe a sede. Abre-lhe o seio acariciador e amigo, onde os ramos recurvos e entrelaçados parecem que, de propósito, feitos para a armação das redes bamboantes. E, ao chegarem os tempos felizes, dá-lhe os frutos de sabor esquisito para o preparo da ambusada tradicional. O gado, mesmo nos dias de abastança, cobiça o sumo acidulado das suas folhas. Realça-se-lhe, então, o porte, levantada em recorte firme a copa arredondada, num plano perfeito sobre o chão. A altura atingida pelos bois mais altos, ao modo de plantas ornamentais, entregues à solicitude de práticos jardineiros. Assim, decotadas semelham grandes calotas esféricas, dominam a flora sertaneja nos tempos felizes, como os cereus melancólicos nos paroxismos estivais. A jurema As juremas, prediletas dos caboclos, o seu hachiche captuoso, fornecendo-lhes grátis e inestimável beberagem, que os revigora depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fadigas em momentos, feito um filtro mágico, derramam-se em sebes, impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas. Refrondam os mariseiros raros, misteriosas árvores que pressagiam a volta das chuvas e das épocas aneladas do verde e o termo do magrem. Quando, em pleno flagelar da seca, lhes porejam na casca ressequida dos troncos algumas gotas d'água, reverdecem os angicos, lourejam os juás em moitas e as baraunas de flores em cachos e os araticuns a auréola dos banhados, mas destacando-se esparsos pelas chapadas. Ou no boleado, os cerros, os umbuzeiros estrelando flores alvíssimas, abrolhando-o em folhas que passam em fugitivos cambiantes de um verde pálido ao rosa e o vifo dos rebentos novos, atraem melhor o olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante. O sertão é um paraíso. E o sertão é um paraíso. Ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas, disparam pelas baixadas úmidas, os caetitos esquivos, passam em varas pelas tigueiras, num estrídulo estrepidar de maxilas, percutindo as queixadas de canela ruiva. Correm pelos tabuleiros altos, em bandos, esporiando-se com os ferrões de sob as asas, as emas velocíssimas. E as siriemas de vozes lamentosas e as siricoias vibrantes cantam nos balcedos a fingra dos banhados onde vem beber o tapir estacando um momento no seu trote, brutal, inflexivelmente retilíneo pela caatinga, derribando árvores. E as próprias sussuaranas, aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares. Nas luras dos fraguedos pulam alegres nas macegas altas antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos veados ariscos ou novilhos desgarrados. Manhãs sertanejas Sucedem-se manhãs sem par, em que o irradiado levante incendido retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor, ingrinaldando as umburamas de casca roxada, os festões multicores das binônias. Animam-se os ares numa palpitação de asas, céleres ruflando. Sucam-nos as notas de clarins estranhos. Num tumulto ar de desencontrados voos passam, em bandos, as pombas bravas que emigram e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes. Enquanto feliz, deslembrado de mágoas, segue o campeiro pelos arrastadores, tangendo a boiada farta e entoando a cantiga predileta. Assim se vão os dias. passam-se um, dois, seis meses venturosos derivados da exuberância da terra, até que surdamente, imperceptivelmente, num ritmo maldito, se despeguem a pouco e pouco e caiam as folhas e as flores e a seca se desenhe outra vez nas ramagens mortas das árvores decíduas.